Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu aqui pra mais um vídeo com a minha voz ainda de pata rouca Ainda tô atacada, infelizmente, né, da rinite sinusite, isso aqui às vezes demora uma semana, mas A gente vai melhorando e não pode parar de trabalhar, na verdade, então Tô aqui, gente, inclusive que esse vídeo tá bem atrasadinho, quem me acompanha nas redes sociais ou nos grupos Sabe que eu já tô divulgando isso aqui já faz um tempo, inclusive já vendi, mas eu tava sem ter quem Quem gravasse pra mim, agora eu arrumei uma ajudante aí, a Tawana, que ela vai gravar aqui pra mim a parte de eu fazendo Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa toalhinha aqui, ó, de ursinho Eu não sei se todo mundo sabe fazer, eu aprendi a fazer ela, gente, no ano passado Não, no ano retrasado, na verdade Pra lembrancinha do chá de bebê da minha netinha Sim, vocês não ouviram errado, eu tenho uma neta, na verdade eu tenho duas netas já Mas esse aqui foi pra minha primeira netinha, que eu fiz E eu achei ele muito bonitinho, fofinho, mas nunca pensei em botar num kit assim pra vender E aí eu tive essa ideia agora pra me livrar disso aqui, gente, desse álcool em gel Esse aqui, no caso, é o que chegou esses dias É o barulho da televisão, gente, então ignora ela no fundo Só que eu já ganhei mais dois, né? E deu certo, e aí eu fui e resolvi fazer com outras coisas também Porque eu achei que ficou bonitinho e as pessoas gostaram Outra coisa também que me perguntaram nos grupos quando eu divulguei foto É o olho, por que eu não coloquei olho? Isso aqui é uma toalhinha de mão, gente, ó Tá vendo? Então, meu intuito aqui é que o presente seja totalmente usável Então, a pessoa recebeu esse presente aqui, ó, ela vai usar os dois sabonetes E se ela quiser, ela vai desmontar o ursinho e ela vai usar Então, eu fiz assim, ó, com dois sabonetes Essas aqui são as caixas de sabonete Que eu peguei lá no outlet, né, no bazar, né? Cada um chama de um nome E eu coloquei aqui, ó, eu forrei aqui no fundo Com um papel, bota ali pra mim, ó Com um papel da Avon Esse papel aqui, gente, é um papel seda que vem na sacola de presente, tá? Eu não coloco a seda no saquinho de presente, tá? E quem já me viu fazendo presente sabe que eu faço totalmente diferente Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo pra mostrar Mas é bem fácil, quem acompanha na rede social já viu como é que é os meus presentes Então, eu utilizo elas pra isso Ou pra forrar a caixa por fora, que eu preciso encapar Ou assim por dentro e ficou, ó, bem bonitinho Porque esse sabonete é da Avon, né? E a toalhinha não tem marca Essa caixinha aqui, pra quem quiser saber o tamanho, gente É a caixinha com visor de acetato, tá? Vende na Cayambá embalagem Acredito que todo mundo conheça Paga o frete, gente, sim, pra poder trazer elas, né? Pra poder comprar Mas se você comprar na quantidade, vale muito a pena Porque pelo menos aqui, perto de casa, cada caixinha dessa Custa em torno de seis, sete reais Às vezes a gente encontra umas mais baratinhas, cinco reais Mas no Tom Craft, acho que é Craft que fala, né? E, então seja, pra mim ainda compensa mais Comprar na quantidade e pagar o frete Eu fiz assim também, ó Com os creminhos de mães Que também é do Outlet Achei bem bacana pra fazer assim com coisas do Outlet E eu aproveitei esse sabonete aqui Que é infantil da Jiquiti Pra montar assim Botei em tom amarelinho que serve pra menina Ou pra menino, né? E aqui outro aqui Vambora lá Outra coisa também que eu vou tentar botar a foto aqui depois Quando eu vendo o presente Eu boto um lacinho colado aqui, tá? Eles ficam assim porque tá empilhado Aqui tá o ursinho Vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar Você vai montar com o produto que você quiser Você vai precisar de uma toalhinha Eu tô usando a toalhinha de mão E aí, gente, eu tive uma ideia também Mas eu ainda não executei E assim que eu executar eu vou mostrar pra vocês Eu tô pensando em fazer esse ursinho aqui em tamanho maior Então usaria uma toalhinha daquela de lavabo, né? Ou de rosto Enfim, cada um chama de um jeito Que é uma toalhinha maior Mas aí quando eu fizer os kits Eu vou, no caso, vou mostrar só os kits, né? Porque eu vou estar ensinando pra vocês E o processo vai ser o mesmo Eu peguei essas toalhinhas azul Porque, como vocês podem ver Eu só tinha tom de rosa Até peguei preto também Mas só tinha rosa, verde Outros tom azul Eu não tinha conseguido A primeira remessa que eu fui buscar Então peguei assim, ó Toalhinha Toalhinha de mão, tá? Normal Aqui é um real essas toalhinhas Eu não encontro mais barato que isso Tá? Infelizmente E aí eu vou mostrar aqui vocês o processo Vocês vão precisar de uma toalhinha O laço sim que eu vou usar Esse daqui Eu só tô com rosa Minha roxinha acabou, tá? Então eu vou usar o rosa mesmo Mas vocês vão usar a cor que vocês quiserem E tô usando esse daqui, gente Que é a sobra justamente Das alcinhas de bolsa que eu faço Que eu já mostrei pra vocês E que eu usei também lá Pro chá de beber da minha netinha E eu vou sempre reaproveitando Tá vendo? Eu tenho um potinho aqui Que fica sobrinhas de fita E eu vou reutilizando aí O tamanho desse daqui, gente É 25 centímetros, tá? O tamanho desse negócio aqui 25 centímetros Que é pra fazer o lacinho do pescoço E vocês vão ver que com o lacinho Ele fica muito mais bonitinho Então vocês vão precisar disso daqui Da fitinha aí É número 1 Essa fitinha de cetim, tá? E isso daqui Que eu chamo isso aqui De elástico de silicone Mas tem gente que chama Liguinha de cabelo Liguinha de penteado Tá vendo? Silicone Enfim, cada um chama de um jeito E aí, gente Eu consegui Desse daqui transparente dessa vez Mas eu acredito que dá pra vocês verem Tá? É bem baratinho Aqui é 1 real 1 real e 50 a embalagem Mas tem desses pretinhos aqui também Tá vendo que tá perdido aqui Junto com eles? Também tem desses pretinhos Aqui é mais difícil achar Do esse daqui Desse incolor, né? Que é sem cor E vamos lá pra mostrar pra vocês Como é que faz Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz, ó A toalhinha você vai abrir Ó, ela já tá marcada aqui no meio Porque ela já vem dobrada assim, tá? E é importante vocês terem essa marcação Se não tiver, vocês vão fazer Então, gente, ó Vocês vão marcar aqui bem Tá bom? Pra vocês saberem aí onde que é O meio E aí a gente vai enrolar Vocês podem tirar a etiqueta ou não Como é que a gente vai Peraí, eu tô enrolando do lado errado, gente Ó, outra coisa Um truquezinho pra essa franjinha Ficar presa Que eu não aconselho vocês cortarem ela Tem gente que corta Você dobra assim, ó Igual um triângulozinho Tá pegando? E aí você vai fazendo assim Que aí é... Continuando A nossa câmera Tá meio enrolando, gente Desculpe aí E aí você vem aqui, ó Até o meio Aí se tiver alguma coisa Igual aqui no caso eu tenho Ó, que já você coloca assim E, ó É muito facinho, gente Muito, muito, muito Facinho mesmo De fazer isso aqui E assim, no início Vai parecer difícil Aí você vai treinando Pega uma toalhinha de treino Treina, treina, treina Treina toda a vida, entendeu? Pra você ficar boa aí Porque senão fica muito amassadinha E muito feinha Se tu ficar errando muito, ó E aí vai ficar assim Tá vendo, ó Vou botar assim pra ficar mais fácil Pra você ver E aí o que acontece? Você bota assim, ó Você vai medir aqui, ó Quatro dedos Você vai enfiar a mão aqui, ó No meio Você vai, ó Virar Assim, ó Você pegou, ó Torceu Acho que deu pra ver, né? Ó Você vai torcer Deixa eu virar de novo Que eu acho que não pegou, né? Talvez vai ficar meio desmiringuida aí, gente Vamos embora lá Quatro dedinhos Você vai pegar aqui, ó Vai torcer, ó Você vai pegar a parte de trás E passar pra frente Ó Que é justamente pra quê? Pra fazer aquela outra parte do sim No caso aqui, gente A etiqueta ficou pra frente Mas aí pra você não fazer isso Você faz do outro lado, entendeu? Vou até mudar por conta disso Pera aí Então, ó Vambora lá Continuando, ó Porque aí vai ficar assim, ó Vai prender ali embaixo E não vai aparecer a etiqueta Tá vendo? E aí você vai fazer assim, ó Que você vai ajeitar aqui Você já vai ajeitando Aí se você quiser Pra medir aqui, ó A cabeça do ursinho E aí você vai pegar aqui, ó Não precisa ser um tamanho exato, tá, gente? Depois você vai pegando A prática E você vai vendo Aí você vai ajeitando Aí você tem uma noção aqui, ó Como é que vai ficar A cabeça do ursinho E aí você dá duas voltas Tá? No elástico E o bacana desse elástico aqui Ser transparente, gente É que ele vai ficando Ele fica praticamente invisível Aí eu arrancando Tem que tomar cuidado com a unha, tá, gente? Se estiver unha grande Pra não desfiar a toalhinha Aí aqui eu já botei de uma forma Que os bracinhos Ficou aqui certinho Aí você vai ajeitar aqui, ó Pra ele parecer uma cabeça, né? E aí Um São três elásticos desse aqui, gente Transparente, tá? Aqui é dois Um pra cada orelha E, ó Vou botar aqui, ó Pegar aqui E um pra cabeça Tá vendo? Outro aqui E prontinho Aí tá vendo, ó Sem lacinho Não fica tão legal, sabe? E aí o tamanho varia É por conta da toalhinha Então a gente vai pegar, ó Eu sempre amarro O lacinho de cabeça pra baixo Porque eu tenho dificuldade de Não sei com vocês, assim Mas se eu amarrar ali Do jeito certo O lacinho, ó Eu meço assim Pra ver que tá do mesmo tamanho Aí o laço fica Com a ponta ao contrário Então eu amarro assim De cabeça pra baixo Que pra mim Dá mais certo assim Não sei se com vocês é assim Aí você pode dar uma forçadinha aqui, ó Pra ficar melhor ainda Tá? E aí eu tento botar o lado brilhoso Sempre pra fora, né, gente? Que é pro laço ficar bonitinho Se vocês quiserem Pode botar uma fitinha maior também Fica a critério de vocês Eu fiz também pra reaproveitar Essa daqui Mas eu vou testar Fazer com outra fitinha maior também Se bem que eu acho que Uma outra fitinha maior Vai ficar muito grande Né? E ó Prontinho o nosso urso Agora o resto é só ajuste, né, gente? Ajuste aí do tamanho do lacinho Do jeitinho que vocês querem Tá vendo? Esse aqui é 25cm É o tamanho ideal Pra esse lacinho aqui Aí você ajeita aqui pro meio Tá vendo? Fica melhor assim Não fica, né? Nossa Fica uma brastem Mas Ó Prontinho E dá pra vocês combinar O que vocês quiserem Gente, vende o olhinho Pra colar aqui Caso vocês queiram, tá? É só procurar Olhinho removível Mexível Sei lá qual é o nome daqui Eu acho que é removível Tá? E ó A parte de trás Como é que fica Facinho, facinho Me diz aí O que vocês acharam Quem for fazer, tá, gente? Me diz aí Se acharam difícil Se acharam fácil Quando eu aprender coisas novas Vem aqui pra poder mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Que a ajuda de vocês aí Na venda de vocês Pra lembrancinha Eita Pra lembrancinha de festa Gente, aniversário Ela também fica muito bonitinha E foi isso, gente Beijão E até o próximo E aí E aí